Uma vez mais, um bom dia, um feliz sábado a você. Você amigo que está nos assistindo na internet, que a bênção do Senhor acompanha a sua vida, a sua casa. Como igreja, a Captain Brazilian Temple, sábado após sábado, concede você a oportunidade de virtualmente ser abençoado através da internet e adorar conosco, que Deus te abençoe. Eu tenho oportunidade de perceber aqui da frente algumas fisionomias, alguns rostos, de amigos nossos que são de outras igrejas adventistas, vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe. Eu também noto e percebo aqui da frente alguns que eu não conheço, estou vendo hoje pela primeira vez. Meu nome é Marco Fari, eu sou pastor dessa igreja, você é muito bem-vindo, que Deus abençoe. Fico feliz por encontrar você e os seus filhos juntos aqui na adoração ao nosso Deus. Nesse mês de setembro e outubro, eu tenho falado alguns tópicos a respeito da vida que nós temos como pais e os nossos filhos na escola, tenho abordado alguns assuntos que seguramente, se você com o seu filho ainda não ouviu na escola, num futuro próximo ele irá ouvir. Alguns dos assuntos que eu tenho falado nessa igreja, também é fruto de conversas que eu tenho nas visitas pastorais que eu faço. O assunto de hoje foi levantado numa visita pastoral que eu fiz a um jovem aqui da nossa igreja. Em algum momento enquanto conversávamos, ele perguntou para mim, pastor, se Deus é poderoso, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Esse assunto possivelmente não será abordado com o seu filho durante o período de educação fundamental. Mas possivelmente no high school, no college, na universidade, principalmente em algumas matérias de cunho das ciências humanas, como filosofia, por exemplo, pode ser que em algum momento seus filhos se deparem com essa questão. Gente alegando que uma das evidências da não existência de Deus é porque há nessa vida o sofrimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Livro de Jó no capítulo 1. O livro de Jó é fácil de ser encontrado. Você vai até o meio da Bíblia, você encontra o livro de Salmos. Anteriormente a Salmos, você tem Jó. Nós acreditamos que assim como os cinco primeiros livros da Bíblia, Jó também foi escrito por Moisés. Eu peço gentilmente que você acompanhe a leitura da Bíblia. Se você não tem a Bíblia nas suas mãos, que você abra o teu smartphone em um aplicativo ou no próprio Google e coloque lá Jó capítulo 1. Eu vou ler agora aqui apenas um verso, mas posteriormente nós vamos ler alguns outros versos. O que eu estarei pregando aqui hoje em realidade é fruto especialmente de uma classe que eu fiz no período de faculdade estudando sobre o livro de Jó, o livro de Salmos, provérbios, cantares e eclesiastes. Essa foi uma das classes e das aulas que mais me marcaram durante o período de faculdade. E eu compartilho com você uma parte daquilo que eu aprendi. Jó capítulo 1 verso 1 diz assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Queridos, se Deus existe, por que existe o sofrimento? Se Deus sabia que Lúcifer iria iniciar uma grande rebelião no reino celeste, que atingiria a terra posteriormente, por que Deus permitiu vir a existência Lúcifer? Você já se perguntou e se questionou, se Deus existe, por que nós sofremos? Se Deus sabia que Lúcifer ia causar toda essa desordem no universo, por que Deus permitiu que ele viesse a existência? Em última análise, por que Deus o criou? Se o mal é um argumento, e eu gostaria que a sua atenção sobre esses pontos que eu irei trazer aqui agora na introdução. Se o mal é um argumento para o ateísmo, ou seja, se ao olharmos a realidade e vermos que existe o mal, logo existe Deus, não seria de pensarmos que a medida que a população vai aumentando, o número de mal também vai aumentando, e a ideia da possibilidade de Deus deveria diminuir? Mas o que eu percebo é que acontece justamente ao contrário. Hoje, segundo algumas estatísticas no mundo, não mais do que 1% da população mundial é ateia, ou seja, não mais que 1% da população mundial não acredita em Deus. Um outro ponto que eu gostaria de levantar para você. Se a presença do mal é um argumento a favor da não existência de Deus, não seria a existência do bem um argumento a favor da possibilidade da existência de Deus? Porque você veja, embora exista o mal, o bem, ele também convive e coexiste com o mal. Em realidade, a gente percebe que inclusive o mal não é um estado absoluto. Embora o mal seja parte da nossa vida, nós convivemos justamente com o seu oposto, com o seu contrário, com o bem. E se o mal nos leva a pensar na não existência do bem, não deveria o bem nos levar sobre a pensar a possibilidade da existência de Deus? Uma outra questão a gente pensar, se o mal é um atestado a favor da não existência de Deus, se o sofrimento mostra e evidencia que Deus não existe, não seria lógico nós pensarmos que lá na África, nos rincões mais pobres e miseráveis onde as pessoas morrem de fome, lá naquele lugar onde a miséria prevalece e domina, não seria ali o lugar de maior ateísmo, ao invés de termos ateísmo nas torres de marfins acadêmicas, nos países ricos e abastados da Europa e dos Estados Unidos? Certa vez, um homem que infelizmente morreu no ano passado, um grande apologeta, Ravis Zacarias, fazendo uma palestra, ele disse que a própria existência do mal, demanda a existência de Deus. Ao final, um homem o abordou, um homem se denominando ateu, e disse assim para ele, Ravis, se o mal existe, eu não posso acreditar na existência de Deus. E o Ravis Zacarias, ele transcreveu o diálogo que ele teve com esse indivíduo, que disse que se o mal existe, eu não posso acreditar na existência de Deus. Ouve bem essas quatro ou cinco frases que eu vou ler para você aqui agora. Ravis Zacarias, um defensor da fé cristã, conversando com um não cristão, com um ateu. Deixa eu ver se eu entendi. Você não pode acreditar em Deus porque existe o mal, certo? Então, qual que é a dúvida desse indivíduo? Ele não acredita em Deus porque existe o mal. Como você sabe que o mal é mal? Para você saber que o mal é mal, você tem que ter o bem, o contraponto. Para ver o mal, tem que haver o bem. Se não, você não teria desconforto com o mal. Eu só sinto desconforto com o mal porque eu tenho o bem. Você admite que existe o mal e o bem? Sim, eu admito, respondeu o sujeito. Se existe o mal e o bem, então existe alguma regra que estabelece o que é mal e o que é bom. É, existe essa regra. Mas para existir uma regra, tem que existir um legislador. Se não, como essa regra foi estipulada? Agora, para existir o legislador, você não quer acreditar nele. Você não acredita em Deus. Se não existe legislador, não existe regra. Se não existe regra, não existe mal nem bem. Se não existe mal nem bem, qual foi mesmo a sua pergunta? Queridos, o problema do sofrimento e a perspectiva de Deus é um problema que já vem de séculos e séculos, na verdade, antes de Cristo mesmo. Na filosofia grega, entre os filósofos, havia um chamado Epicuro. E Epicuro desenvolveu aquilo que a gente chama o trilema de Epicuro. Epicuro dizia o seguinte, vocês dizem que existe Deus, ok? Verdade. Vocês dizem que Deus é todo poderoso, é onipotente, pode todas as coisas. Verdade. Vocês dizem que esse Deus que pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem. Verdade. E vocês dizem que esse Deus é todo bondade, ele é muito bom. Verdade. Ou seja, um Deus todo poderoso, que conhece todas as coisas e que é bom. E agora, o Epicuro traz a seguinte questão. Se Deus quer prevenir o mal, mas não consegue, ele é impotente. Se Deus consegue, mas não quer, ele é malevolente. Agora, se ele quer e ele consegue, então por que o mal acontece? Ou será que ele não quer e não pode? Então por que chamá-lo de Deus? E Epicuro, ele na verdade sintetiza alguma coisa que vai no nosso coração quando nós sofremos. quando nós sofremos, nós olhamos para Deus e questionamos, Senhor, será que realmente o Senhor pode? Será que o Senhor realmente sabe de todas as coisas que estão me ocorrendo? Será que o Senhor realmente é muito bom? Porque eu estou em estado de sofrimento? Veja querido, eu apenas quero fazer uma distinção aqui. Eu não estou falando sobre ter problemas na vida, todos nós temos. Eu estou falando sobre o sofrimento. Sofrimento. Me permita aqui usar um exemplo a você do que significa sofrimento e ausência da ação de Deus sobre o sofrimento. Na década de 90, final de 80, começo de 90, na região do interior de São Paulo, na região de Rio Claro e algumas cidades em adjacência, muitas crianças começaram a desaparecer. desaparecer. E não se descobria. Com todo o aparato investigativo da polícia, não se descobria o paradeiro dessas crianças desaparecidas. Por uma série de razões, depois de mais de 10 anos, descobriram que o que havia em comum, entre outras coisas, naquelas crianças todas desaparecidas, era o indivíduo que, infelizmente, tomava essas crianças, conquistava a confiança dos pais e delas as levava para o meio do mato e violentava fisicamente essas crianças até que elas viessem a óbito. Era um homem que tinha prazer em violentar fisicamente com socos, chutes e golpes na cara das crianças. E esse homem confessou mais de 100 mortes como essa. E eu pergunto pra você, aonde está, querido, o Deus Todo-Poderoso? O Deus que sabe de todas as coisas? O Deus que é bom? É desse tipo de situação, desse tipo de sofrimento que nós nos questionamos sobre Deus. e a premissa que eu tenho indo direto ao assunto nessa manhã é o seguinte, preste atenção nesse esquema lógico, Deus é o criador de tudo que existe, Ele é onipotente, ou seja, não há nenhum impossível pra Ele, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Deus é justo e bom. Agora, qual que é o problema? O problema é que o mal existe no mundo e nós estamos sujeitos ao mal. Se Deus é onipotente, Ele pode impedir o mal, ou poderia impedir o mal, inclusive, de surgir. Se Deus é onisciente e sabia de todas as coisas, por que Ele não fez nada pra que o mal surgisse? E se Deus é justo e bom, por que Ele não faz nada hoje na nossa vida diante do sofrimento que nós passamos? E, queridos, a conclusão que muitos chegam e a conclusão racional é a seguinte, opção 1, Deus é onipotente, mas não é bom. Pois poderia impedir o mal e não fez nada. Deus é bom, essa é a opção 2, mas não é tão onipotente ou tão poderoso, pois não pode impedir a existência do mal. E opção 3, não existe nenhum bom e nenhum Deus onipotente. Será? E aqui eu gostaria apenas de exemplificar e explicar algo pra você. Alguns pensam Deus como todo poderoso, como aquele que pode fazer todas as coisas pensáveis ou inimagináveis. Será que é assim? Queridos, não confunda um Deus poderoso com um Deus ilógico. Embora Deus seja todo poderoso, Ele não pode fazer todas as coisas indistintamente. A Bíblia revela Deus como todo poderoso, mas a Bíblia, como palavra do Senhor, diz de algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode ser traído pelo destino, Deus não pode se equivocar, Deus não pode errar, Deus não pode deixar de existir, Deus não pode falhar, ou seja, ser todo poderoso não significa ser ilógico. E alguns dizem assim, será que Deus poderia construir uma pedra gigantesca que nem mesmo Ele poderia carregar? Não confunda, ser todo poderoso com ser ilógico. Será que Deus poderia construir a terceira margem do rio ou um círculo quadrado? Querido, se Deus fizesse alguma dessas coisas, Ele não seria todo poderoso, Ele seria louco. O fato de Deus ser todo poderoso significa que Ele é ordenado ou Ele ordena as suas ações a partir do seu caráter. Primariamente, primordialmente, Deus se sujeita não ao seu poder que é ilimitado, mas ao seu caráter. As ações de Deus, elas são reveladas através do seu poder, mas elas nascem em conformidade com o seu caráter. E nesta manhã, eu gostaria de convidar você para vir comigo para o livro de Jó. Primeiro capítulo do livro de Jó. Jó é muito conhecido por viver um drama, um estado de sofrimento. Aliás, o próprio nome Jó traz uma ideia profunda sobre a questão do sofrimento humano. O nome Jó significa aonde está o meu pai. E de acordo com a Bíblia, o mais profundo estado de sofrimento de um indivíduo, é o sentimento da ausência de Deus. Não existe nem a morte, não existe nenhum sofrimento maior do que você se sentir no abandono, no desamparo e na plena ausência de Deus. E o nome Jó, aonde está o meu pai? E o livro de Jó começa assim, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia começa dizendo para nós que havia alguém que morava em Uz. Quem que era esse alguém? Esse alguém era um homem. A Bíblia não diz que é um anjo, a Bíblia não diz que é alguém que veio do céu, a Bíblia não diz que é um ser divino, a Bíblia diz que é um homem. Ou seja, a Bíblia está trazendo referência. Essa história que eu vou contar para você é de alguém que é da linhagem de Adão pós-pecado, assim como você. O que a Bíblia está fazendo aqui? Está colocando referência para atrair todos nós a essa história. E a Bíblia traz alguns adjetivos sobre esse homem. A Bíblia começa dizendo que ele era um homem o quê? Íntegro. E a palavra íntegro aqui no hebraico é a palavra tan. A palavra tan significa uma coisa só. Jó era um homem completo. Jó era um homem completo. E a palavra completo tem duas aplicações aqui. A primeira aplicação Jó era bom em tudo que ele fazia. Jó era um bom esposo. Jó era um bom pai. Jó era um bom amigo. Jó era um bom vizinho. Jó era um bom crente. Jó na verdade queridos ele havia alcançado o pleno desenvolvimento do que o céu esperava da parte dele. Veja a Bíblia não reconhece o homem com a capacidade antes da glorificação de ser perfeito ou seja não haver erro ou mancha na vida humana. Mas a Bíblia diz para nós e isso nós chamamos de santificação que o cristão ele caminha para frente e para o alto. Existe para nós uma norma estabelecida que é Cristo Jesus e o céu espera que embora não sejamos perfeitos a gente desenvolva e cresça em maturidade. E a Bíblia está dizendo assim aquilo que o céu esperava de Jó Jó alcançou. Segundo sentido da palavra completo na vida de Jó não havia duplicidade Jó não tinha falsidade nem hipocrisia o que Jó era aqui ele também era aqui. Jó não duelava entre dois mundos duas realidades duas faces Jó era o mesmo em toda e qualquer situação. E queridos esse é um chamado claro para nós assim como Jó somos homens dados e caídos ao pecado mas Deus nos convida filho eu convido você caminhar comigo em santificação para frente e para o alto Deus nos chama olharmos para Cristo Jesus como a nossa norma como o autor da nossa fé e mirarmos em Jesus e seguirmos na direção através do poder do Espírito Santo e do esforço pessoal para vencermos todas as nossas cargas hereditárias e herdadas dado ao pecado e Deus nos chama também para sermos uma pessoa só o que a gente é em casa a gente é na igreja é no trabalho é nas relações comerciais não haver duas caras duas vidas sermos únicos e caminharmos com Deus de uma vida com uma vida reta e direita e acontece que depois de escrever sobre Jó eu quero que você agora venha para o verso de número 6 a Bíblia diz assim para mim para você num dia em que os filhos de Deus verso 6 Jó 1 verso 6 num dia em que os filhos de Deus Benê Elohim essa expressão num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles queridos esse verso quando a gente estuda um pouquinho ele a fundo ele está descrevendo para nós uma situação ou um cenário muito parecido com uma assembleia que os reis no antigo oriente médio faziam a maneira como as palavras foram ordenadas e a ideia que a Bíblia quer traduzir é que houve um momento que Deus como rei chamou em assembleias os seus súditos Deus como rei convidou representantes de todos os mundos criados Deus é o rei do universo se chama a todos venham eu quero um representante de cada reino que eu criei se juntem a mim aqui e essa assembleia ela tinha três funções primeira delas prestar lealdade ao rei segundo ter notícias do reino terceiro a oportunidade de julgar alguma causa mal resolvida em aberto então essa assembleia onde se reúne todos os súditos do rei aqueles que estão recebendo o domínio do rei para governar nas suas terras vem e Deus nessa assembleia coloca três coisas para eles primeiro prestar em lealdade ao rei segundo ter notícias do reino terceiro julgamento e o verso 6 diz assim para nós vieram apresentar-se perante o senhor agora ouça bem veio também satanás entre eles gan ha satan gan ha satan essa expressão em hebraico o gan significa também mas é também no sentido irônico deixa eu pegar aqui e formular uma situação imagina só comigo que você tem uma loja de piso você vende piso só que devido as inconsequências a má administração o roubo do seu sócio a sua empresa quebrou faliu e você consagrou a sua vida a Deus clamou ao Senhor e Deus como uma fênix fez você renascer das cinzas você renegociou a sua dívida no banco conseguiu um pouquinho mais de empréstimo você renegociou a tua pessoa e a tua condição com os teus fornecedores chamou os clientes para uma conversa disse que vai começar toda a coisa e decidiu abrir num outro local uma nova loja e você para celebrar e ao mesmo tempo para trazer as pessoas para perto de você decidiu fazer uma inauguração e chamou todo mundo família amigos clientes fornecedores chamou o pastor para dar um são sobre o teu negócio passado o dia depois da inauguração você encontra alguém que foi convidado mas não foi e esse alguém perguntou escuta como é que foi a inauguração da loja deu tudo certo tudo certo foi todo mundo foi todo mundo rapaz foi a minha família foi os meus amigos foi o meu pastor foi cliente foi fornecedor até o João o teu ex-sócio rapaz você acredita ele também estava lá então esse também apresentado aqui na bíblia falando sobre satanás é colocando ele na cena como um intruso ele não deveria estar ali mas foi olha olha para o texto bíblico agora pergunto a você a palavra satanás aí está escrita com letra minúscula ou maiúscula maiúscula por quê? porque é um nome não é isso? queridos na verdade a expressão ganha satan ela quando traduzida ela não diz veio também satanás ela diz veio também o satanás esse artigo ele está mostrando que satanás não é um nome porque na mentalidade na gramática hebraica um nome não necessita ser antecedido por um artigo ou seja a bíblia não está falando que veio ali alguém com um nome satanás até porque satanás na bíblia a palavra satan tem quatro significados adversário acusador advogado de acusação e promotor o que a bíblia está dizendo para nós é que nesse cenário quando deus reúne os representantes de todos os reinos criados há um intruso ali alguém que não deveria estar e esse alguém que não deveria estar ele é colocado na cena não com o seu nome satanás mas com o título satan ou seja esse alguém está ali para fazer uma acusação quando a gente pensa queridos em julgamento aqui nos Estados Unidos na América a gente pensa na tentativa de debate os juízes aqui eles lidam muito com o debate entre acusação e defesa quando a gente pensa em julgamento no Brasil a gente pensa na perspectiva do processo do dossiê daquele tanto de papelada dos autos do processo no antigo oriente médio quando a história está sendo contada o julgamento era um pouco diferente não existia por exemplo advogado de acusação o que acontecia na época imagina que um dia o João pegou emprestado o violão do José o João pegou o violão emprestado do José só que um dia o João tocando o violão esqueceu no lugar onde ele havia tocado e levaram o violão embora e depois ele vai para o José e fala José não tenho mais violão para te devolver roubaram o seu violão não tem dinheiro e a gente fica assim mas peraí como fica assim o violão é meu eu quero ele de volta eu te emprestei eu também não tenho dinheiro para te pagar então vai ficar assim não fica assim não vamos falar com o rei então o João dono do violão ele apresenta uma queixa para o rei rei o José pegou meu violão e não me devolveu ele tem a razão dele diz que roubou mas eu não estou nem aí eu quero o violão de volta nesse momento querido o rei ele assume para si dois papéis juiz ele vai legislar sobre o caso e dar uma decisão sobre aquilo e advogado de defesa ele vai defender aquele que está sendo acusado por duas razões primeiro para não deixar que se ele for sentenciado como culpado ele pague mais do que ele deve segundo para que se ele não tiver condição nenhuma de pagar o próprio rei possa pagar por ele e o rei diz também que aquele que tem uma queixa se torna o advogado o promotor aquele que está acusando e quando nós lemos a história aqui algo nos chama atenção a gente vai perceber que satanás se coloca como vítima ele traz uma demanda e a demanda dele é contra quem? contra o próprio Deus e o que ele está requerendo nessa demanda? a terra e os seres humanos leia comigo agora que está no verso de número 7 então perguntou o senhor a satanás de onde vens? meaim tabó de onde vens? em outras palavras espera lá você não era para estar aqui Deus está dizendo claramente você é um intruso o que Deus está querendo dizer com isso? satanás todos os que estão aqui são representantes meus de algum reino em algum lugar eu criei alguma terra e coloquei na mão deles o domínio sobre aquele lugar mas e você? que reino que você representa? e olha a resposta do satanás aqui diz assim na parte final do verso perguntou o senhor a satanás ou melhor verso 7 satanás respondeu ao senhor e disse de rodear a terra e passear por ela de rodear a terra e passear por ela queridos satanás está dizendo assim olha eu venho lá do reino que é meu da terra onde estão os humanos inclusive essa expressão eu vim de passear pela terra ela é uma alusão clara a dois episódios bíblicos lembra que lá no jardim do éden quando chegava a viração do dia o que que Deus fazia no jardim do éden? iria passear ia ver se no reino dele estava tudo bem e se não tinha nenhum problema lembra quando a gente sabe da história de Davi com Batisseba o texto diz para nós que estava passeando Davi no seu palácio quando viu Batisseba tomando banho o que que satanás está respondendo para o senhor? Deus eu venho da terra de onde eu sou rei aquela terra ali onde o senhor criou ela não é mais sua os seres humanos não são mais seus aquela terra e aquela gente agora é minha eu represento aquele lugar mas com ordem de quem? quem que deu para você o domínio? o direito sabe quem? o Adão e a Eva porque quando eles comem o fruto e desobedecem ao senhor eles agora transferem o domínio que o senhor deu para eles para mim porque no coração do ser humano não pode ter lugar para dois senhores ou é o senhor ou sou eu e eles escolheram a mim através do pecado querido olha aqui para mim você sabe qual que é a maior desgraça do pecado na nossa vida? é que sempre que nós pecamos para além de um ato errado um comportamento mau nós estamos entregando parte do domínio da nossa vida para satanás você entende porque o pecado é grave? você entende porque nós deveríamos nos esforçar e lutar com a ajuda de Deus para não pecarmos em nada porque cada pecado é uma chave que nós damos nas mãos de satanás para ter o controle da nossa vida o problema não é necessariamente aquilo que a gente faz mas é quem passa a se assentar no nosso coração e foi essa argumentação que satanás deu para o senhor olha eles me entregaram a chave do domínio agora a terra é minha e eles são meus e no verso de número 7 diz assim o texto verso 8 perguntou ainda o senhor a satanás e eu queria fazer uma pergunta para você aqui perguntou ainda o senhor a satanás queridos por que será que Deus criou satanás Deus poderia não ter criado Deus não pode tudo Deus não sabe tudo porque ele criou e deixou satanás vir à existência primeira razão Deus não duela com o seu caráter Deus não duela com o seu caráter imagina só comigo Deus diz que ele é um Deus de liberdade Deus diz que ele te dá liberdade a bíblia fala que o único ponto vulnerável de Deus é que ele pode nos rejeitar e ainda assim continua nos amando o ponto vulnerável de Deus é que ele se faz na condição de ser rejeitado e nos ama ainda assim agora imagina comigo se Deus pensa assim quer saber eu vou dar liberdade para os seres humanos mas eu só vou trazer a existência quem eu sei que vai me aceitar sabe o que é isso? manipulação de dados se Deus apenas aceita quem vai aceitá-lo isso não é plena liberdade isso é manipulação de dados Deus não trai a si mesmo se Deus quer coexistir conosco a base da liberdade Deus se coloca na condição de deixar a vir existir todos quantos vão aceitá-lo ou rejeitá-lo e outra coisa querido eu repito e vou voltar nisso mais uma vez o que rege a Deus não é o seu poder mas o seu caráter Deus não trai a si mesmo se Deus pudesse apenas prever e ele pode quem fosse rejeitá-lo e não trazê-lo a existência é como se Deus fizesse assim você pode existir pode me aceitar ou me rejeitar mas o que você não sabe é que por detrás dos panos com o poder que eu tenho eu só deixo vir quem eu sei que vai me acertar e Deus pergunta para Satanás aqui no verso escuta Satanás diz assim no verso 8 observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro e reto temente a Deus que se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor porventura 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 Jó de Balde teme a Deus verso 10 acaso não cercaste concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra estende porém a mão toca-lhe em tudo quanto tem e verá se não blasfém é contra ti na tua face disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto te dê está em teu poder somente contra ele não estenderás a mão e Satanás saiu da presença do Senhor quando Satanás fala assim olha eu estou vindo daquela terra que é minha eu estou vindo do lugar onde eu sou rei sobre os seres humanos o que Deus disse para ele não espera lá só um minutinho você viu o meu servo Jó homem íntegro fiel se desvia do mal Satanás olha para Deus e fala não espera lá só um minutinho o Senhor está falando de Jó é de Jó que o Senhor está falando aquele que onde põe a mão tudo dá certo aquele que tem uma família linda aquele que é rico que tem terra que tem animal aquele que tem uma vida perfeita e invejável é dele que o Senhor está falando o Senhor está falando que o teu representante lá na terra é Jó e Deus fala sim é Jó do que eu estou falando mas Jó não serve Jó não conta porque eu sei que vocês dois tem um contrato vocês dois tem sociedade na verdade o Jó faz tudo que faz e vive tudo que vive porque o Senhor enche-lhe de bênçãos não é legítimo Jó não te ama Jó não te serve de coração Jó faz tudo que faz porque o Senhor compra ele o Senhor mesmo lá na terra não tem ninguém que adore verdadeiramente o Senhor e aqui queridos eu preciso dizer para você que o livro de Jó necessariamente não é um livro de incentivo e encorajamento contra o sofrimento não é um livro que no final tem um tapinha nas costas ó aguenta firme aí campeão no final vai dar certo sabe aquelas coisas que a gente fala assim ó puxa vida se você está sendo provado é que Deus tem um plano maior na sua vida irmãos já teve um momento na minha vida que se eu pensasse por essa lógica que se eu estou tendo provado é porque Deus tem um plano maior para a minha vida eu estava me preparando para ser presidente dos Estados Unidos sabe essas histórias que nós construímos para tentar alcançar motivação no coração de quem está sofrendo não é isso que o livro de Jó fala o livro de Jó está questionando será que um ser humano legitimamente consegue amar ao Senhor se submeter ao Senhor ser temente ao Senhor ainda que ele não tenha razão nenhuma para isso em outras palavras será que é capaz de eu e você adorarmos a Deus desinteressadamente por amor seja no pior estado da nossa vida então Deus chega e fala assim olha faz o seguinte vai lá em Jó e tira tudo isso que você está falando que ele tem e você vai ver que eu não comprei a Jó que Jó faz tudo isso por amor a mim e a gente sabe querido que Deus permitiu para que Satanás fosse lá e fizesse toda aquela tragédia na vida de Jó e Satanás tirou os seus filhos as suas propriedades os seus animais a sua saúde e quando de repente Jó não aguenta mais sofrer chegou no limite capítulo 38 do livro de Jó venha comigo Deus entre cena e decide aparecer para Jó Deus fala Jó tá bom você está aí sofrendo você está passando por um turbilhão de problemas vem cá que eu quero conversar com você eu quero te explicar algumas coisas aqui Jó que talvez você não saiba e no capítulo 38 no verso de número 13 diz assim singe pois os lombos como homem pois eu te perguntarei e tu me farás saber queridos o homem perdeu tudo perdeu os filhos os animais perdeu a saúde os amigos ali não servem para nada a mulher manda ele amaldiçoar o Deus e morrer e quando Deus vem para se revelar sabe o que eu estou esperando aqui que Deus sente quando Jó e fala Jó eu vou te explicar eu vou te contar o que está acontecendo é isso 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 e aquilo você está entendendo Jó não Deus começa a encher Jó de perguntas escuta Jó quando eu criei isso aonde você estava quando eu criei aquilo aonde você estava e vai colocando Jó contra a parede da insignificância da sua própria existência e quando a gente vira a Bíblia novamente no capítulo 40 e 41 a gente percebe outra situação aqui ainda com Jó capítulo 40 verso 6 diz assim então o senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó singe agora os lombos como homem Deus tem algumas situações da Bíblia que é muito estranho e controvertido eu não sei te explicar mas Deus aparece para Jó pela segunda vez no meio de um redemoinho sei lá o que é isso e Deus fala assim singe os teus lombos ou seja uma expressão idiomática Bíblia vem cá comigo vamos dar uma voltinha eu tenho algo para te mostrar é como se Deus estivesse pegando Jó pela mão e fala assim Jó eu preciso te mostrar algumas coisas vem cá e quando a gente chega no capítulo 40 no verso 15 até o verso 24 e no capítulo 41 no verso 30 no verso 1º do 31 ao 33 Deus mostra duas grandes feras duas grandes bestas para Jó querido olhe para mim na sua Bíblia uma está traduzida como hipopótamo a outra como crocodilo são palavras que o tradutor colocou ali simplesmente para dar a impressão de alguma coisa mas a besta do verso do capítulo 40 em original é o Biemote é um animal grande forte asqueroso é um animal que a tudo destrói e essa besta essa fera ela sai da terra Deus mostra isso para Jó no capítulo 41 no primeiro verso do 33 depois até o 34 Deus mostra um outro animal o Leviatã que é um animal em forma de espiral possivelmente uma longa uma grande cobra que sai da água Deus mostra para Jó dois grandes animais duas grandes bestas uma que sai da terra outra que sai da água o que que te lembra isso? Apocalipse as duas bestas de Apocalipse uma que sai da terra outra que sai da água que sai do mar e o que representa esses dois animais veja que na antiga cultura do Oriente Médio esses animais eram simbolismo do próprio mal sabe o que Deus está fazendo aqui? Jó vem cá deixa eu te mostrar uma coisa aqui chega mais vou te mostrar dois grandes animais aqui ó você está vendo? é contra isso Jó que eu luto Deus agora dá uma invertida Jó você acha que eu estava sentado no meu trono comendo pipoca assistindo a destruição da sua vida olha contra o que eu luto aqui e Deus descreve claramente a existência do mal não como um mal teórico mas um mal real do qual o próprio Deus entra na nação e luta contra o mal e é interessante que quando Jó vê o poder de Deus ele não se assusta mas quando Jó vê essas duas bestas feras ele toma um grande choque e se assusta com elas pois ele percebe a força a destruição e o poder do mal na vida dos seres humanos e na terra mas venha comigo para o capítulo 42 Jó capítulo 42 verso 1 até o verso 3 depois o verso 5 então respondeu Jó ao Senhor bem sei que tudo podes a nenhum dos teus planos e nenhum dos teus planos pode ser frustrado quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu nem conhecia verso 5 eu te conhecia só como só de ouvir mas agora os meus olhos te veem e eu pergunto para você a minha pergunta para você nessa manhã é quem pode ver a Deus será que existe algum lugar que Deus possa se encaixar qual o tamanho de Deus qual o único modo que eu tenho para ver a Deus a minha pergunta é qual é o tamanho de Deus existe algum lugar que Deus possa se encaixar qual é o único modo que a gente tem para ver a Deus porque a Bíblia diz para nós que Jó o viu com seus próprios olhos Jó viu a Deus querido Martinho Lutero dizia que os homens para se esconderem usam máscaras usam máscaras Deus ao contrário para se revelar usa máscaras acontece que o Deus todo poderoso o Deus que sabe de todas as coisas o Deus que está presente em todos os lugares ele é grande demais ou infinito do qual nós não conseguiremos ver Deus mas chega um dia que Deus decide entrar e habitar em um corpo humano João descrevendo Cristo Jesus no contexto de se incorporar tomar a forma humana João diz e veio a glória dos céus e tabernaculou no nosso meio Jesus ele veio e se instalou dentro de uma tenda de um corpo humano Jesus tomou a forma humana e veio habitar conosco e agora Jesus Cristo é Deus com a face de homem agora Jesus Cristo é aquele que Jesus mesmo disse para Felipe como me pergunta como a gente pode ver a Deus quem ver a mim vê o pai eu e o pai somos um e o que Jó viu naquele dia foi uma antecipação do futuro a Bíblia diz que Jó viu e se Jó viu é porque Deus apareceu para ele de forma visível e aqui eu tiro três grandes lições para a nossa vida nessa manhã primeira lição Deus chama Jó para conversar e fala Jó você está vendo que o luto é contra o mal o grande conflito é real queridos irmãos se você voltar lá no Facebook e assistir todos os meus sermões dessa série em todos eles eu repito a mesma coisa existe um grande conflito acontecendo como cristãos adventistas do sétimo dia a nossa crença gira em torno da sistematização do grande conflito que teve começo lá na eternidade com Lúcifer e vai ter o seu desfecho quando Deus enfim destruir o mal Deus está dizendo Jó existe um grande conflito mas olha para mim Jó eu quero que você saiba o seguinte que nesse conflito eu não estou lutando com o meu poder eu estou lutando é com o meu caráter Jó eu quero que você saiba que se eu fosse duelar com o inimigo de Deus com o meu inimigo com o meu poder primeira coisa não teria nem conflito se Deus fosse lutar com Satanás no pleno senso da existência de Deus não teria nem a guerra Deus ele pode num estelar de dedos fazer com que esse universo volte a nada e fazer um outro universo novamente maior do que esse Jó eu não estou lutando o grande conflito com o meu poder eu estou lutando o grande conflito com o meu caráter eu amo tanto a liberdade que eu dei para vocês me aceitarem ou rejeitarem livremente Jó e é por essa razão que está tendo o grande conflito porque eu não estou destruindo com os meus raios eu estou salvando com a minha palavra o meu caráter e o meu amor o que está evidente para Jó aqui como primeiro ponto é queridos e eu gostaria que você levasse isso para toda a sua vida Deus permite que o grande conflito aconteça porque Deus não duela com o seu caráter aquilo que ele é ele não volta atrás Deus criou o mundo pela sua palavra ele sustém o mundo pela sua palavra ele salva o mundo pela sua palavra Deus não se trai Deus não se nega Deus obedece fielmente os princípios valores e leis que ele cria Deus está dizendo Jó o sofrimento e o mal está aí e ele vai ser vencido e combatido é pelo meu caráter Jó pastor mas o que tem a ver com isso? sabe o que tem a ver querido? que nos teus momentos de maior luta de maior sofrimento quando uma desgraça bater a porta da sua vida quando a tormenta atormentar o seu coração quando uma fatalidade cortar e dilacerar você pelo meio quando a sua vida for ceifada através de uma desgraça na vida do outro não se esqueça Deus é fiel o Senhor nosso Deus não muda aquilo que Deus é ele foi ontem é hoje e será por toda a eternidade Jó não é porque você está passando por um terrível sofrimento que alguma coisa diferente aconteceu no céu você pode continuar me amando me servindo me adorando porque eu sou fiel a você Jó e queridos o mais lindo de Deus é que Deus é fiel a nós ainda que sejamos infiéis a ele a fidelidade de Deus não está condicionada a nossa capacidade de sermos fieis a ele até porque Deus sabe Deus sabe que se as nossas justiças os nossos atos de justiça somos como os trapos imundos de uma mulher no seu período o que dirá das nossas injustiças Deus está dizendo Jó o que você está passando Jó não significa em nada que eu mudei em relação a você pode continuar me amando pode continuar me adorando pode continuar louvando pode permanecer fiel ainda que caiam os céus Jó porque o meu caráter Jó a minha fidelidade a mim mesmo é o mesmo caráter e a mesma fidelidade que eu ponho sobre você segunda lição que eu tiro daqui querido se Deus precisou se diminuir entrar em um corpo para duelar e entrar nessa história do grande conflito isso significa que ele saiu machucado a bíblia conta para nós que Cristo Jesus não quis ficar do seu trono apenas mandando energia positiva as boas vibrações boa vibe Jesus Cristo quis entrar de corpo e alma no conflito que atinge os seus filhos se ele se diminuiu ele também se machucou eu vou usar aqui uma expressão de linguagem uma metáfora é como se Deus olhasse para Jó você está vendo Jó esses bichos essas bestas eu me feri lutando contra eles contra esse mal isso é machucado queridos Jó em algum momento falou assim Senhor tudo bem o Senhor me colocou na condição que eu não tenho resposta nenhuma eu não sei porque o Senhor criou aquilo como o Senhor criou aquilo outro mas eu estou sofrendo Deus o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo o Senhor não percebe que eu fui traído que eu perdi alguém que eu amo que os meus negócios estão indo de mal a pior o Senhor não está vendo o sofrimento que eu tenho pelos meus filhos vivendo o que eles estão vivendo o Senhor não sabe o que é sofrer a depressão a dor no fundo da alma que ninguém me entende é isso que o Senhor não sabe Deus olha para Jó e fala assim Jó deixa eu te dizer uma coisa eu sou Deus todo poderoso eu sou inipotente Jó mas teve um dia que eu não consegui carregar a mesma cruz que eu criei que eu criei lá no Éden aquela cruz Jó fui eu que criei e eu não consegui carregar você está falando de sofrimento porque você perdeu alguém Jó eu sei o que é perder um amigo querido Lázaro e chorar compulsivamente Jó porque alguém que eu amo morreu Jó eu sei Jó o que é saber de todas as coisas mas em algum momento não saber de nada Deus meu Deus meu por que me desamparaste Jó o seu nome é Jó não é? aonde está o meu pai? olha o que eu experimentei na cruz o senso da ausência de Deus e aquilo Jó me esmagou Jó antes você até poderia falar que eu não sabia de nada mas Jó eu não conheço mal por teoria eu conheço mal por experiência e vivência Jó eu decidi entrar na batalha e eu me machuquei e sabe o que é mais interessante? que o preço que nós vamos pagar pelo mal ele é fêmero e passageiro Jesus volta e vamos ser novamente trazidos à eternidade ao padrão do Éden novo corpo sabe essa cirurgia que você tem no joelho? sabe essa marca de um arranhão que você sofreu? com a glorificação isso se acaba e eu pergunto para você e o preço que Jesus vai pagar por toda a eternidade estando preso dentro de um corpo e com as suas marcas por toda a eternidade e eu pergunto para você quem pagou o maior preço pelo sofrimento e o mal nessa terra? Cristo Jesus e a terceira e última lição que eu gostaria de trazer para você nessa manhã se encontra em dois textos da senhora Ellen White no livro Profetas e Reis página 97 e 95 falando sobre o episódio de Jó queridos antes de ler o texto eu queria fazer uma pergunta para você que você não precisa responder para mim está você em um estado de profundo desânimo? alguma coisa na sua vida aconteceu que jogou você em profundo estado de espírito abatido? está você perplexo com alguma coisa que lhe causa estranheza? algum castelo se quebrou ou riu na sua vida? você acorda de manhã rejeitando a sua própria existência? existe na sua vida algum peso algum fardo que está colocando sobre as suas costas cinco toneladas de ódio amargura frustração sentimento de auto abandono escute que a senhora Ellen White tem para falar para você nessa manhã para o desalentado há um seguro remédio fé oração e trabalho ah pastor mas é tudo que eu não quero fazer eu sei eu também não só que existe um princípio na nossa vida que cabe a todas as coisas da nossa existência a ação externa cria o desejo interno a ação externa cria o desejo interno não quero limpar a casa não quero limpar a minha casa é um saco limpar a minha casa até que você pegue e dê a primeira varrida a primeira aspirada até que você chacoalhe o primeiro tapete e limpe o primeiro vaso conforme a gente vai se movimentando as coisas vão entrando no seu devido lugar e o segredo da vida é justamente aprendermos a fazer as coisas certas sem vontade querido pai querida mãe coloque na vida do seu filho porque na vida do seu filho que ele não faz as coisas por sentimento por vontade mas por dever comece você a fé a oração e o trabalho eu queria só falar rapidinho dessa última trabalho pastor a gente trabalha demais aqui mas eu não estou falando de você trabalhar para você estou falando de você e trabalhar para o outro estou falando de você pegar algum tempo da sua vida querido amigo que está abatido desanimado e fraco vai cuidar de um velhinho por algumas horas conversando com ele vá fazer a faxina na casa de alguém que você sabe que não tem condição nenhuma de se cuidar pega o seu filho a sua filha e vai numa casa pobre levar mantimento para aquela pessoa vá visitar algum irmão que faz semanas e meses que não vem à igreja à medida que nós vamos trabalhando para Deus e com Deus nós vamos percebendo a primeira coisa a nossa realidade não é a pior do mundo não compare a sua vida com a grama do vizinho um certo dia eu ouvi um testemunho de uma jovem lá na Endros que dizia que olhava para aquelas fotos de Instagram e não acreditava quanta gente vivendo a melhor das vidas menos ela até que ela olhou o Instagram dela nossa que vidão que eu tenho olha olha aqui minhas fotos é eu mesmo não compare a sua vida por aquilo que posta em Facebook e Instagram vá orar orar e trabalhar e Deus vai te erguer em nome de Jesus sirva leve traga busca desinteressadamente alguém e a senhora Light continua fé e atividade proverão segurança e satisfação que iam de aumentar dia após dia queridos o mundo não é dominado e feito por grandes personalidades o mundo é dominado e feito por pessoas que até são medianas mas são constantes são pessoas que encaixaram a si mesmos dentro de uma rotina e vivem aquilo dia após dia está estentados a dar guarda e sentimentos de ansiedade ou obstinado desânimo nos dias mais negros quando as aparências parecem mais agressivas não tem mais tem de fé em Deus ele conhece vossas necessidades possui todo o poder seu infinito amor e compaixão são incansáveis você não cansa Deus querido não tem mais que ele deixe de cumprir sua promessa ele é fiel ele é eterna verdade ele não muda jamais mudará o conserto que fez com que os amam você fazendo certo ou errado isso não mexe ou altera o amor de Deus e concederá a seus fiéis seus fiéis servos a medida de eficiência que suas necessidades requerem e o último verso na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento é pra algum só? é só uma parte? pra todos dias em que só predomina tristeza e é difícil crer que Deus é ainda bondoso benfeitor de seus filhos na terra dias em que o dissabor mortifica a alma de maneira que a morte pareça preferível a vida já aconteceu de você ter um dia de não querer viver existir seria melhor Deus que eu nem existisse e a senhora Leomaitis continua é então que muitos perdem a sua confiança em Deus e são levados a escravidão da dúvida ao cativeiro da incredulidade queridos ouça bem agora pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos e nova fé nova vida jorrariam por dentro do ser jor eu não vou te contar tudo o que aconteceu a eternidade vai te explicar mas você está vendo que o mal é uma realidade jor que eu luto contra o mal eu não nego e não traio a mim mesmo e o meu caráter por isso eu sou fiel a você em toda e qualquer situação jor nessa luta jor eu fui o que saiu mais ferido vocês vão se regenerar mas eu vou continuar com as marcas e com o ferimento por toda a eternidade jor e terceiro jor enquanto as coisas estão indo de mal a pior na sua vida quando o sofrimento bate a porta quando você não tem vontade de cuidar de você mesmo quanto menos de um outro não se esqueça Deus todavia é contigo é fiel a você Deus não muda e ele está mandando inclusive anjos que estão trabalhando em caráter de esforço para te ajudar a se firmar para que você não possa sucumbir jor aqui você pode colocar o seu nome na história na experiência queridos se os nossos olhos fossem abertos nós veríamos que nos momentos de maior desamparo está ali conosco os anjos de Deus lutando para que a gente permaneça em pé e a mensagem do livro de Jó não é que no final dá tudo certo é que mesmo que dê tudo errado Deus está contigo existem duas promessas na Bíblia que são incondicionais primeira delas Jesus voltará Deus não vai mudar o seu plano Jesus voltará segunda promessa incondicional eu sempre estarei contigo você pode confiar em mim porque eu não mudo eu sou o mesmo hoje amanhã e por toda a eternidade Senhor nosso Deus querido bom Pai a vida para alguns de nós é dura é implacável a realidade golpeia querido Deus de forma mais baixa e viu as coisas mais importantes da nossa existência alguns de nós nós fomos acometidos querido Pai por alguma experiência no passado que dilacerou a nossa vida emocional somos adultos crescidos mas carregamos marcas de alguns abusos e violências que aconteceram conosco e quanto isso tem nos feito mal alguns de nós somos traídos inclusive por exemplo no casamento e Deus como é duro ser traído porque a traição é uma arma que só segura ela quem a gente ama alguns de nós chegamos nesse país cheios de sonhos para nós e para nossa família e daqui a pouco Deus a gente está percebendo que está remando é para trás outros de nós sofremos e choramos porque tivemos perdas de pessoas que a gente ama tanto e que são insubstituíveis ao nosso coração outros de nós estamos cansados tem horas que os Estados Unidos Deus perde o brilho o valor a cor e alguns de nós não estamos felizes nessa terra outros de nós estamos cansados são anos décadas trabalhando pesado e duro e cada manhã pesa na nossa vida um fardo gigantesco mas Deus lembra-nos de Jó melhor reformulando a frase Deus lembra-nos do Deus de Jó um Deus que não é um espectador do sofrimento é um Deus que pulou para o ringue veio para a arena lutou e continua lutando contra o mal em nosso favor mas é um Deus fiel que não se trai não se nega não se renega não volta atrás é fiel custe o que custar lembra-nos querido Deus que esse Deus ele sofre as marcas o Senhor e pagou alto preço do nosso sofrimento e por fim o Senhor está com o desanimado com o abatido com o fraco o Senhor chama ele em fé oração e trabalho o Senhor também nos responsabiliza o Senhor também coloca nas nossas mãos o que fazer mas o Senhor também coloca os anjos e todo aparato celestial em nosso favor Deus abençoe os meus irmãos as minhas irmãs as minhas ovelhas abençoa-os que a nossa igreja querido pai seja uma casa de pessoas abençoadas a gente não merece nada mas oramos em nome de Jesus amém e amém que Deus abençoe que Deus abençoe você a sua vida a sua família nós vamos cantar agora o nosso último hino eu vou sair aqui pelo corredor estarei a porta me despedindo de todos vocês vão com a bênção com a graça e com a proteção do Senhor Jesus vamos ficar em pé minha fé bem segura está bem segura está tua fé irmão mesmo quando em tempos de aflição pode analficar que me navegar ou sem lenha eu vou aflutuar se minha fé bem segura está livre em Jesus continuará confiando em Cristo em seu amor tem de triunfar sobre o tentador mesmo ao sobreviver grande temporal minha mal minha mal não sofre nenhum mal ela bem segura navegará pois que Cristo mestre e ao leme está se minha fé bem segura está fim em Jesus em Jesus continuará confiado em Cristo em seu amor tem de triunfar sobre o tentador quando a morte quando a morte continuará continuará confiado em Cristo em seu amor rei de triunfar sobre o tentador em paz em paz eu vou em paz eu vou ouvi a voz de Deus em paz eu vou estou feliz estou feliz mas me amigo em tua casa em paz estou com Deus meu Jesus achei abrido em sua casa em paz estou com meu Jesus amém 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 Amém. Amém.